Senhoras e senhores, boa tarde. Agora, nesse salão, vamos realizar a palestra Perspectivas sobre Liderança. O objetivo é trabalhar e analisar as oportunidades que as atitudes e boas práticas de liderança podem criar para além dos seus contextos. Para trabalhar esse tema, nós teremos um mediador e dois palestrantes. Formado em administração de empresas, MBA pela BSP e Universidade de Toronto, doutorando e mestre pela FEA USP. Atuou no mercado financeiro por 21 anos. Fundou a Formar Associados em 2006, assessorando organizações público e privadas no diagnóstico e instituição de práticas de orientação e desenvolvimento profissional. Consultor em gestão estratégica de recursos humanos e processos sucessórios. Docente, autor de livros e artigos sobre liderança, coaching, mentoring, tutoring e career concealing. Gostaria de convidar o senhor Marcos Aurélio de Araújo Ferreira para ser o mediador desta sequência. Graduado em Direito, especialista e docente em Direitos Humanos, possui extensões em responsabilidade social e terceiro setor, e em análise e avaliação de programas e projetos sociais. Membro da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. Também é membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Coordenador de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Gostaria de convidar Mauro Rogério Bittencourt. Formado em Ciências da Computação pela Point Lona Nazarene College, em San Diego, Estados Unidos, é apaixonado por esportes. É ex-atleta olímpico, competiu nos 110 e 440 metros com barreiras em duas Olimpíadas, Barcelona 92 e Atlanta 96. Depois da carreira de atleta, no ano 2000, Pedro fundou a Clear Sale e, junto com Bernardo Lustosa, comandam a empresa líder em prevenção à fraude online no Brasil. Gostaria de convidar Pedro Chamulera. Passo agora a palavra ao Marcos Aurélio, que vai conduzir a sequência de discussões. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que são as discussões que nós temos tido no grupo de pesquisa e carreira na Faculdade de Administração da USP. Além do que a oportunidade de poder também ouvir do Pedro e do Mauro, como é que é essa discussão toda, essa vivência, essa experiência na liderança de duas das instituições que eles estarão representando aqui. Eu quero começar a discussão fazendo algumas provocações e trazendo algumas das percepções que nós temos tido na convivência e muito na intervenção em algumas instituições públicas e privadas, do que faz com que tenhamos essa discussão ou que a discussão sobre liderança, desenvolvimento de pessoas, de talento ou a liderança de líderes tem sido tratado e os desafios que nós observamos no contexto atual. Então eu trouxe algumas provocações iniciais, a seguir eu vou pedir para o Mauro e para o Pedro comentarem um pouco de como que eles estão vendo essas situações e como lidar com essas situações nas instituições das quais eles são os gestores. Pessoal, antes de iniciar as provocações, só queria lembrá-los que vocês receberam na mala, quando vocês entraram, um bloco com perguntas. Então vocês podem fazer as perguntas durante os temas que forem surgindo e depois vocês entregam para as moças que estão circulando e no final as perguntas vão ser respondidas, ok? Obrigado. Ok, bom, eu trouxe duas questões iniciais e que eu acho que elas talvez sejam mais provocativas do que a própria discussão sobre definições de liderança. Há muitos já têm se discutido, publicado sobre o que é liderança. A pergunta é, como é que atuar como líder? Então a primeira pergunta é, que razões são essas que fazem com que esse tema se torne tão relevante? Por que ele hoje está no nosso cotidiano, nas nossas discussões, nas universidades e nos ambientes corporativos e das instituições públicas com tanto enfoque? E, em segundo lugar, que práticas são essas que vêm sendo desenvolvidas, que vêm sendo colocadas em prática nessas instituições e que garantem alguns dos sucessos, as quais depois na universidade nós estudamos e acabamos, então, voltando a tratá-las e discuti-las? O que nós temos percebido é que algumas das razões que fazem com que esses temas sejam tão emergentes é que nós passamos por alguns processos onde há grandes ondas de transformação organizacional. E a gente tem algum histórico daquelas ondas primeiras feudais e, mais recentemente, dessas ondas de gestão de conhecimento, gestão financeira, ou reestruturação de organizações e que fizeram com que as instituições tivessem que, muito mais do que lidar com elas próprias, é se preparar para lidar com a sociedade, sejam eles os cidadãos, sejam eles os próprios consumidores ou aqueles que usufruem dos nossos serviços. Então, essas ondas, elas fazem surgir um outro efeito, que são ciclos, ondas de inovação, cada vez mais frequentes e em velocidade cada vez maior. Eu costumo conversar um pouco com os meus alunos em cursos de pós-graduação e gestores executivos e gestores públicos que, talvez, esse processo de ondas de inovação, eles tenham se tornado tão frequentes, tão intensos e com um tempo tão menor que agora a gente vai entrar num período de estabilidade. Como a mudança, ela passa a ser, a acontecer a todo momento, e a única mudança é que isso não muda mais, mas, portanto, agora é só a gente aprender a lidar com essa mudança de uma forma ainda mais frequente. A questão de aprender a lidar com a mudança, ela não é, talvez, tão importante quanto a do gestor preparar os futuros gestores para lidarem com essas mudanças futuras. Então, uma discussão que se tinha antes, que era como é que eu preparo o líder e o que é ser líder, hoje a discussão é como é que esse líder se torna líder ao preparar novos líderes, novos gestores. E esse é o grande desafio. Porque se as ondas de inovação são tão frequentes, esses profissionais que estão chegando nos processos de gestão, eles estão chegando cada vez mais com visões diferentes de mundo, alguns em idade, com experiências diferentes, e nem todos com a mesma perspectiva que nós temos para aquilo que é o desenvolvimento da sociedade, mas aquilo que nós queremos. E a gente tem alguns choques, e um dos temas que será tratado aqui no evento são as questões de gerações, e como lidar a expectativa dessa diversidade tão grande, tão mais frequente no nosso dia a dia. Eu lembro, quando comecei a minha carreira, nós tínhamos dois grupos de profissionais, aqueles que eram os líderes e aqueles que tinham a pretensão de chegar à liderança. Hoje é muito comum nós termos três, quatro gerações trabalhando simultaneamente, cada um com a sua história, cada um com uma expectativa diferente. O que faz com que o gestor tenha que lidar com a multidisciplinaridade de expectativas, vontades e desejos, além da sua própria perspectiva. Bom, como foi o efeito disso, e nós vivemos hoje de uma maneira muito intensa na sociedade. Esses são dados aqui, talvez vocês não consigam ler, mas são informações sobre a necessidade que empresas privadas e públicas têm de novos técnicos. Então a gente teve uma demanda crescente de novas atividades nas organizações, e essa demanda crescente não foi respondida pela formação desses profissionais para ocuparem essas posições. E aí, claro, nós vivemos isso dia a dia, em várias organizações, e aqui são manchetes de jornais, os mais diversos, comentando sobre isso. Como é que é o papel e qual é o desafio desses gestores que estão nas organizações de prepararem esses profissionais para as atividades que serão demandadas, e atividades cada vez mais técnicas e mais especializadas? Essa discussão também trouxe uma outra perspectiva, que é a visão de carreira. Então, para aqueles que estão há mais tempo nas organizações, vão lembrar que eu tinha dois olhares de carreira. Um deles era a carreira como avanço. Eu tenho carreira na medida que eu cresço na organização que eu trabalho, na instituição que eu trabalho. Ou a minha carreira como uma profissão, uma profissão de fé. O médico, o advogado, eu sou médico, eu sou advogado. Recentemente, em várias pesquisas que nós temos feito, essas duas perspectivas de carreira, elas continuam existindo. Entretanto, a gente percebe a emergência de outras carreiras. Por exemplo, naqueles profissionais que estão chegando às organizações, e muitos deles têm feito uma opção por carreira como uma sequência de trabalhos. Eu não olho mais a carreira na perspectiva de crescer na organização, mas eu tenho uma sequência de trabalhos cada vez mais complexos. Ou ainda, alguns outros profissionais que querem carreira como sequência de experiências. E aí, falando um pouco, eu cursei administração, e quando eu entrei na organização, a gente tinha uma preocupação muito grande de atração, seleção de profissionais. E quando a gente via uma carteira de trabalho, um currículo, em que o profissional tinha trocado muito de atividade, a gente afirmava que ele não sabia bem o que queria. A gente tem percebido que hoje, essa troca de posição de novos papéis, novas funções, é exatamente o que ele busca. Então, uma diferença desse olhar, o quanto que os nossos gestores, que tiveram uma carreira que começou, algumas décadas passadas, estão se dando conta que a expectativa desse profissional que está chegando é de ter novas experiências. E não necessariamente de fazer uma carreira que seja nesse estilo. Bom, esses são apenas alguns dos exemplos, certamente vamos ver emergir aqui novas perspectivas de carreira, que faz com que eu tenha novos desejos e num sentimento de sucesso em carreira. A gente tem procurado uma definição de sucesso em carreira, e a única que a gente tem encontrado é quando a gente associa a realização pessoal. Então, eu tenho tanto mais sucesso na carreira, quanto mais realização eu tenho. Por que eu estou discutindo a carreira? Porque o líder vai ter que lidar com essas diferentes perspectivas de carreira desses profissionais que estão trabalhando com ele. E aí eu tenho que fazer isso de uma forma individualizada. Como é que eu faço uma liderança individualizada respeitando a realização pessoal, ou a busca de realização de cada profissional? Como vocês vão ver, o desafio do Mauro e do Pedro são bastante representativas, dado o número de pessoas às quais eles têm essa gestão. Falando do líder, então. A gente tem percebido e insistido muito, e alguns dos líderes não têm se dado conta, e quanto mais tempo ele está no processo de liderança, menos ele tem se apercebido das mudanças do grau de exigência dele. Então, falando um pouco da... Quando eu comecei a minha carreira nos anos 80, eu lembro que a primeira gerência que eu assumi, o meu diretor disse, olha, você tem que ir lá e fazer as coisas acontecerem. Então, o chefe é aquele que é reconhecido pela autoridade, pelo poder de decisão que ele tem. E aí era fácil ser gestor aqui, bastava eu dar ordem. Mais recentemente, a gente percebeu que a sociedade começou a demandar. Ou seja, a sociedade não aceita mais que eu entregue o que eu desejo, o que eu entendo que deve ser entregue, mas ele passa a exigir o que ele deseja para o seu consumo, ou como cidadão, ou como um consumidor. Eu quero estabelecer o mínimo de qualidade, de entrega, ou decidir o que é prioridade. E aqui o gestor passou a ter que adotar outros estilos de gestão. Não só ele precisa de autoridade para os processos acontecerem, os processos serem respeitados, como ele precisa da direção para entregar aquilo que a sociedade está exigindo. Mais recentemente, e aí certamente muitos aqui se deparam no cotidiano com aquela discussão sobre você precisa inovar, ser criativo, pensar fora da caixa. Isso nada mais é do que sair de um estágio de controle para um estágio de flexibilidade, olhando para a sociedade e dizendo de que maneira que eu posso oferecer um serviço de uma forma diferente. Como agir de forma diferente para obter melhores entregas? E essa é a discussão da inovação, que na verdade vai me exigir um estilo de gestão com muito mais desenvolvimento, muito mais participação. Ou seja, aqui o líder, ele tinha autoridade de decisão, aqui eu passo a ter que compartilhar essa discussão com as minhas equipes e chamar as equipes cada vez mais para discussão. Até porque gerações novas que estão chegando entendem que isso é um pré-requisito para o seu trabalho. Eu não aceito mais um autoritário sem entender o significado do trabalho que eu estou exercendo. E aí vamos para um quarto modelo de gestão que está presente, que é o de gestão de pessoas. O quanto que o líder, além de fazer um estilo de envolvimento participativo, ele tem que adotar um estilo de gestão em que o outro perceba que é para o desenvolvimento da equipe. E aí o estilo de gestão coach, afetivo, mentor, ou seja, eu estou interessado no que você está buscando, na individualização do desenvolvimento. Bom, se no início eu podia dar conta de um modelo desse, hoje o nosso gestor, ele é chamado a dar conta de todos os modelos. E quanto mais eu exerço posições de liderança, maior o número dos estilos de gestão que eu preciso adotar, dependendo da circunstância e das pessoas com quem eu estou gerido. Então hoje é muito difícil um líder, para exercer sua atividade plenamente, que não domine cinco a seis estilos de gestão. e não só dominar, mas saber quando aplicar e de que maneira aplicar. Então ficou muito mais complexo ser um líder hoje. Bom, e como é uma resposta, e quanto mais complexo, mais difícil a resposta, por isso a gente trouxe então o Mauro e o Pedro, que vão poder responder todas as dúvidas e questões que vocês tiveram, e eu passo as questões a seguir para eles. Então a pergunta aqui que volta para eles é, ok, como é que vocês vão, no exercício da liderança, preparar nossas organizações para liderar para o futuro? Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, antes de começarmos a nossa conversa, acho que vale a pena passar um pouco a estrutura dessa coordenadoria. Hoje o sistema prisional de São Paulo está dividido em sete coordenadorias, sendo cinco coordenadorias de unidades prisionais, que coordenam cada uma numa região do Estado, uma quantidade de 20 a 40 unidades prisionais, uma coordenadoria de saúde, que cuida da política de saúde a ser aplicada dentro do sistema prisional, e uma coordenadoria de reintegração social e cidadania, que é essa coordenadoria que nós trabalhamos. A nossa coordenadoria, ela está dividida em seis departamentos. Nós atuamos em várias frentes de trabalho, na verdade, em várias áreas de atuação, e aí para cada área dessa de atuação, nós dividimos em departamentos. Então, são seis departamentos. Na ponta, nós temos 62 centrais de penas e medidas alternativas, são escritórios, semelhante a escritórios, casas, onde nós fazemos atendimento ao público, aquelas pessoas que cometeram pequenas infrações, e que ao invés de ir presa, elas vão pagar penas alternativas, prestação de serviço à comunidade. Temos 33 centrais de atendimento ao egresso, são unidades semelhantes, casas, escritórios, onde o egresso, ou o familiar do preso, ou o familiar do egresso, nos procura para atendimento de demandas, das mais diversas demandas. São cinco células de referências técnicas, são equipes, unidades com equipes, onde nós prestamos apoio aos quase 800 e poucos assistentes sociais e psicólogos que trabalham dentro das 162 unidades prisionais que existem no Estado hoje. São cinco diretorias regionais de penas alternativas, que acabam cuidando destas 62 unidades de penas, cinco diretorias de egresso, que também cuidam das unidades e dão apoio às unidades de atenção ao egresso e família, 64 unidades prisionais, onde nós trabalhamos com o programa pró-egresso, que é um programa que virou uma política pública do governo do Estado de São Paulo, e nessas unidades nós trabalhamos especificamente com cursos profissionalizantes e empregabilidade. São 162 unidades prisionais, e no meu corpo funcional nós temos 303 funcionários e 591 estagiários. Esse é o tamanho da nossa coordenadoria. Na próxima tela nós temos os números desta coordenadoria. Então, desde o início do programa, vou levantar com licença, só para enxergar ali que está melhor. Desde o início do programa, foram 121 mil pessoas cadastradas em penas alternativas, que já passaram por esse programa. São 12.500 casos em acompanhamentos hoje, cotidianamente. Essa é a média mensal que nós mantemos de atendimento. 335 mil egressos que já passaram desde 2003 pelos nossos atendimentos. Este ano, entre egressos e familiares, já foram 95 mil pessoas atendidas. 15 mil pessoas capacitadas dentro desse programa pró-egresso, desde 2010. 3.431 egressos capacitados somente esse ano. Vamos fechar ainda o ano com um número um pouquinho maior que isso. Encaminhados para cursos profissionalizantes, que frequentam cursos fora das nossas unidades. Foram mais 3.300 e poucos egressos encaminhados. Para vagas de emprego, 2.400 pessoas. Atendimentos psicossociais realizados por essas equipes dentro das unidades prisionais. Foram 479 mil. Esse número é até setembro. Documentos regularizados dentro e fora das unidades. Mais de 51 mil documentos foram regularizados. Avaliações técnicas. Mais de 21 mil avaliações técnicas só em 2014. E 884 empregos em 2014 pelo portal do pró-egresso, que existe aí um portal de internet, que as pessoas podem cadastrar as vagas de emprego, e nós cadastramos os egressos que estão saindo do sistema prisional. O nosso grande desafio hoje, em termos de gestão de pessoas, consiste justamente no que é o espírito dessa coordenadoria de reintegração social. Porque, primeiro, nós estamos falando de uma coordenadoria que lida com aquela parcela da população que ninguém quis lidar. Dois, estamos falando de uma coordenadoria que tem dentro dos seus principais problemas o preconceito, para com o público que nós atendemos. E, três, nós estamos falando de uma coordenadoria que, ao final, o produto final do seu trabalho é reintegrar pessoas. E, para cada pessoa dessa que eu reintegro, é um crime a menos que acontece aqui fora. Hoje, nós temos que, na média, uma última pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, cerca de 50% do público prisional de São Paulo é reincidente. Então, quanto mais efetividade nós tivermos no processo de reintegração, menos vai ser o número de reincidência aqui fora. Nós temos programas dentro da coordenadoria que demonstram isso, como, por exemplo, esse programa de penas alternativas que eu disse aos senhores. O índice de reincidência dentro do programa de penas alternativas é só de 5,2%. Porque é um programa que trabalha com a participação da sociedade dentro deste processo. Com a participação da população dentro do processo de reinserção social. Porém, quando nós falamos em termos de gestão de pessoas, nós temos que falar também que, quando vamos trabalhar com reintegração social, um dos grandes problemas é trazer pessoas motivadas, é trazer pessoas vocacionadas para esse processo. vocacionadas para essa questão da reintegração social. A reintegração social passa pela questão da humanização da pena. E muitas das vezes nós temos hoje dentro do Estado, dentro da estrutura do Estado, que, e isso é em todos os lugares, em todas as secretarias, o acesso ao cargo público é via concurso. Muitos destes concursos é aberto a qualquer tipo de formação. Ou nível médio apenas, ou uma formação superior. E muitas das pessoas, elas vêm naquela ilusão, ou naquela perspectiva de se tornar um funcionário público. E ela vai prestar o concurso para determinada secretaria A ou B, no intuito de tornar-se um funcionário público. Muitas das vezes eles sequer pesquisam o que é o fim dessa secretaria. Qual que é, o que acontece, o que se faz ali na secretaria. Esse problema nós já não observamos tanto quando nós temos dentro da escola penitenciária os cursos de formação de agente penitenciário. Porque quando ele vê que o concurso é para agente penitenciário, ele já está sabendo muito das funções que ele vai realizar. No entanto, mesmo dentro desta perspectiva de formação para liderança, ou mesmo dentro dessa perspectiva de gestão de recursos humanos, a nossa escola penitenciária, ela tem colocado dentro do seu quadro de formação, ou dentro da sua grade curricular, uma série de questões que tratam da humanização da pena. E hoje, nos últimos cinco anos, a reintegração é uma dessas questões bastante discutidas dentro dos cursos de formação, não só dos agentes de segurança, mas também agora vai entrar no curso de formação dos agentes de escolta, porque eles terão contato mais direto com os presos também. Acho que esse foi um dos avanços que nós conseguimos dentro da gestão de pessoas nos últimos anos, e dentro da nossa secretaria, que traz um aspecto um pouco maior de humanização da pena. Até porque a própria lei que cria a nossa secretaria, ela diz, ou a lei de execução penal também, ela diz que um dos objetivos da execução da pena é custodiar e reintegrar. Claro que, para nós, sociedade, sempre fica aquela coisa de custodiar, mas esquecemos desse lado de reintegrar. Então, muitas das vezes, quando nós vamos trabalhar, principalmente com aquelas pessoas que estão chegando, aquelas pessoas que estão tendo acesso a sua primeira vez a um concurso público, nós temos que também tentar buscar as competências, tentar buscar as afinidades, por assim dizer. Hoje, dentro dessa estrutura que eu mostrei aos senhores, nós não temos tanto problemas com afinidade na liderança aqui em cima, e também não temos tantos problemas com afinidade e identificação na ponta, dentro destas centrais de atendimento ao ingresso, dentro destas centrais de penas e medidas alternativas. Isso é bom, porque tem garantido o sucesso do programa. Nós estamos falando de uma coordenadoria que vai completar seis anos em fevereiro. Quando nós chegamos na Secretaria de Administração Penitenciária, nós tínhamos, nessa estrutura que eu mostrei aos senhores, nós tínhamos cinco centrais em funcionamento de penas, uma central de egresso, um corpo de 22 funcionários e 83 estagiários. Isso é o que era a reintegração social há cerca de oito anos atrás. Claro, e aí também dentro do que o Marcos falou, você tem que evoluir com o tempo, e você também tem que se adaptar a essa evolução. E veja como essa coordenadoria cresceu, e acompanhando o crescimento dessa coordenadoria, uma série de outras ações foram necessárias, uma série de outras estruturas tiveram que ser criadas justamente para acompanhar, não só a evolução ou esse crescimento que é natural dentro do sistema prisional, mas também no sentido de respeitar as afinidades e as competências das pessoas que estão chegando. Como eu disse, na ponta nós não temos muito problema, porque hoje quem faz o atendimento ao grande público, lá na ponta, geralmente são os assistentes sociais e psicólogos, porque os nossos atendimentos são focados na pessoa, são atendimentos psicossociais. E essas pessoas, geralmente, elas já chegam vocacionadas para o atendimento ao público. Elas já chegam vocacionadas para o atendimento ao ser humano. Elas já saem dos bancos das faculdades com essa vocação ou com esse ensinamento. Agora, como fazer com que aquele que vem trabalhar, por exemplo, na área meio, aquele que está comigo na área administrativa, que trabalha, por exemplo, num gabinete, que trabalha, por exemplo, numa sede administrativa, como fazer com que ele entenda que o trabalho dele aqui, que apenas, às vezes, que para ele parece ser um trabalho meramente administrativo, tem um reflexo sobre a maneira lá na ponta. Esse é o nosso grande desafio. Justamente porque nós temos que muitas destas pessoas, destes cargos, estão vindo de diversas formações, estão vindo de diversas faculdades, estão vindo simplesmente porque passaram em um concurso público, muitas das vezes não tinham vocação, às vezes, por aquele lugar, mas eles chegaram ali porque escolheram a vaga, às vezes porque é mais próximo de casa, às vezes porque tem uma característica pessoal que facilita ele estar trabalhando ali. Nesse sentido, e buscando também trazer aí algumas práticas que nós realizamos, nós temos feito, justamente em algumas situações, na escolha de vaga, nós temos feito uma apresentação, já tivemos essa experiência, de ir, quando as pessoas estivessem, estão escolhendo suas vagas, fazer uma apresentação da coordenadoria. Às vezes, quando nós não fazemos isso, e quando essas pessoas chegam, nós apresentamos na própria coordenadoria, e não lá no momento da escolha de vaga, nós apresentamos essa estrutura da coordenadoria a essa pessoa que está chegando, justamente no intuito de que ela se identifique com alguma destas áreas que nós atuamos. Certo é que nem sempre nós temos a oportunidade, ou temos, por exemplo, a disponibilidade de colocar de imediato a pessoa para trabalhar no que ela tem mais afinidade. Os últimos executivos que nós recebemos, executivos públicos, eu tive que colocá-los todos no departamento de administração. Nós temos lá um executivo que é formado em pedagogia, um em turismo e outro formado em direito. Tivemos que colocá-los todos na administração. Mas nós sempre trazemos a perspectiva para essa pessoa, primeiro, de primeiro, no primeiro momento, apresentar a coordenadoria como um todo, para que ele possa, de alguma maneira, se identificar com alguma área. E, num segundo momento, mesmo estando todos trabalhando num lugar que era um ponto frágil da minha coordenadoria, e que precisa centrar forças ali para que as outras coisas aconteçam lá na ponta também, nós sempre abrimos a possibilidade de que ele possa, em algum momento à frente, sair dali e trabalhar em um outro setor, ou ir trabalhar em algum outro lugar que ele se identifique mais. A experiência de colocar as pessoas trabalhando aonde elas se identificam é extremamente positiva, não precisamos nem citar. E os números comprovam isso para nós. Por outro lado, também, é uma política, e aí eu acredito que já é uma política em várias secretarias, incentivar com que as pessoas façam os cursos que são oferecidos, com que as pessoas se reciclem. E isso nós temos feito na nossa coordenadoria, claro, de acordo com a disponibilidade financeira também, que eu acho que esse é um grande problema hoje que nós temos que superar, mas buscar com que as pessoas possam se qualificar para aquilo que elas estão fazendo. Então, por exemplo, esses que chegaram e foram para o departamento de administração, nós já vamos qualificá-los em pregão, nós já vamos qualificá-los em contratos licitatórios, em administração de contratos, e aí uma série de coisas que são necessárias para que ele possa desenvolver no dia a dia aquele trabalho que ele se propôs. Então, eu atribuo que grande parte do crescimento que nós obtivemos nos últimos anos, inclusive de premiações que nós obtivemos, como o Prêmio Mário Covas, esses programas que nós temos no governo do Estado de São Paulo, poucos conhecem essa estrutura da coordenadoria, mas só temos aí dentro desses programas, nos últimos cinco anos, três prêmios Mário Covas, já fomos três vezes eleitos como as melhores práticas em reintegração do país, inclusive uma agora, em outubro, onde nós estivemos em Brasília recebendo o prêmio como a segunda melhor boa prática de reintegração do país. Isso se deve a essa incessante busca que nós temos de tentar colocar as pessoas dentro da sua atribuição, usando as suas vocações, usando assim as suas habilidades e tentar colocar a pessoa certa no lugar certo. O público nosso, afinal, é um público que necessita de um trabalho, de uma gestão neste sentido, porque somente assim nós vamos conseguir reintegrar. Obrigado. Realmente os números são impressionantes, acho que poucos tínhamos a dimensão da representatividade do trabalho da coordenadoria. Você trouxe um ponto, Mauro, que eu acho que é essencial para a discussão. Recentemente, em um trabalho com o corpo gerencial de uma instituição pública, nos chamou muito a atenção o engajamento desse corpo gerencial, não só com a organização, mas principalmente com a causa da organização. Então, o engajamento com essa causa da organização, ela acontece na medida que eu tenho uma dimensão do significado do meu trabalho. E que causa é essa que eu represento. Então, veja só, uma questão importante que eu acho que você trouxe aqui nos diferentes níveis da organização é que significado os nossos gestores estão atribuindo ao trabalho de cada uma dessas pessoas. Elas sabem o significado, ou seja, a repercussão do seu trabalho naquele que é o beneficiário, o cidadão, o usuário desses serviços. O que é interessante aqui é que isso não está muito associado ao meu desenvolvimento em si, à minha capacitação como líder, mas à minha habilidade em levar significado para aquelas pessoas que fazem o seu trabalho. Eu creio que, certamente, voltaremos nessa discussão durante as questões. E eu queria aproveitar agora, passar para o Pedro, falar um pouco da experiência dele também nesse processo de gestão e na instituição da ClearSale. Alô, alô. Eu queria agradecer e parabéns em mim, agradecer a Fundap e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E que é uma alegria, sempre que falar de gente é uma alegria, porque a gente sempre aprende. Falar só um pouquinho da ClearSale. A ClearSale, ela autentica as pessoas na internet, sempre que tem uma transação online, você precisa validar que o cara que usou o cartão de crédito é ele mesmo. E a gente faz isso para quase 80% do e-commerce. Então, quem já comprou aqui no e-commerce? Quem já comprou aqui no e-commerce? Então, vocês já passaram pela ClearSale. A gente é tipo um Serasa de autenticação online. Então, só para vocês entenderem, vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou filho de 10, eu sou o mais novo de 10. Eu sou de família italiana. E vocês podem imaginar como é que é uma família italiana de 10 e o caçula. Então, eu fui muito mimado. E muito, tive que ser muito proativo. Porque tinha um lema na minha família que os últimos serão os últimos. Então, você tem que correr atrás. E isso, acho que foi um lado bom, que eu sempre fui muito proativo, sempre busquei aquilo que eu quis. E uma coisa que eu quis muito era ir para a Olimpíada. Então, até os 33 anos, eu fui atleta. Porque na vida, você tem que ter essas oportunidades, aproveitar as oportunidades, porque quando elas passam, elas passam. Então, o meu objetivo era ir para a Olimpíada. E eu aprendi muito como atleta. da responsabilidade, da integridade. Porque quando você é atleta, não tem chuva, não tem nada. Você tem que estar naquele dia, naquela hora, pronto para correr. E por que eu estou falando desses atributos de atleta? Porque tem muito a ver com liderança, nesse contexto de sucesso, de carreira. Como é que você é gestor onde os seus liderados têm o Facebook, a todo momento. E não dá para proibir. Vocês proíbem, né? Tem que proibir. Mas, uma coisa que a gente faz, uma dica aqui, que eu já vou falando de dicas, que a gente faz na empresa, é dar o protagonismo para as pessoas. Não adianta você proibi-las. Você tem que conscientizá-la, dar o significado. Porque se ela ficar no Facebook, ela não vai realizar o trabalho dela. E, em contrapartida, se você proibir, ela não vai conseguir realizar o trabalho dela. Porque ela vai querer ficar com tanto fazer aquilo, que ela vai só pensar naquilo. Ela tem aquele ditado, ela só pensa naquilo. Então, uma coisa que eu aprendi, nessa vida de empreendedor, é que você tem que dar autonomia para as pessoas. E, como é que você faz isso? Você vai direcionando e dando oportunidades para que elas aprendam. E o aprendizado só vem através de erro e do conflito. O aprendizado do erro no profissional e no conflito, quando se fala em termos pessoais. A gente só cresce como ser humano em conflitos. Então, o que a gente faz na Clear, a gente tem gente lá, eu tenho o call center de 500 pessoas, eu tenho uma moçada lá da Unicamp, estatística, eu tenho 25 estatísticos, e tem um diretor de estatística que tem 27 anos, e que ele toca toda a área de inteligência analítica da Clear. E ele é o gestor lá. Meu trabalho como CEO da Clear C é muito fácil. Porque ele, todas as pessoas que estão nas suas posições de liderança, eles são de fato líderes. não chefes de comando, que nem você falou, de autoritarismo, porque isso não funciona. Isso é contra o ser humano. Se você chega para uma pessoa que é inteligente, que tem emoção, e fala para ela para agir como robô de comando, isso chega uma hora que não é sustentável. E não tem o significado nisso também. Então, na Clear, esse desafio dessas inovações, uma coisa simples, a gente para para conversar com as pessoas. Tem uma conversa de confiança que a gente fala, é que aqui, quando o líder fala para a pessoa, o que você quer da tua vida? Qual é o valor que tem entre eu e você? Então, outro dia, tinha um o gestor lá, e falou assim, qual é o valor que vai ter entre eu e você? Ele falou, Pedro, do respeito. Eu falei, opa, respeito. É porque a gente respeita muito aqui as coisas, mas você, você meio atropela. Você não deixa, às vezes, você quer fazer as coisas e não pergunta para a gente. Então, aquilo foi um feedback para mim como líder. Eu falei, putz, esse vai ser nosso valor, então, de respeito. E eu vou me lembrar da próxima vez. E esse mesmo comprometimento que a gente tem baseado no valor, serve também para momentos de conflito e para aprendizado. Porque se em algum momento eu dei a liberdade ou não respeitei, ele pode falar, Pedro, você não me respeitou porque eu não fiz a minha função. E assim para várias coisas no dia a dia. Então, eu acho que essas são algumas pequenas doses, acho que tem aqui para perguntas, que, só para finalizar, imagine dois círculos. Vou fazer aqui uma coisa que eu não tenho quadro, mas imagine um círculo que é a pessoa e outro círculo que é o profissional. Imaginaram? Agora, quando você é líder, como é que funcionam esses dois círculos? É a pessoa dentro do profissional ou é o profissional dentro da pessoa? Existe, como ele falou, existem várias pessoas que você tem que ser o profissional dentro da pessoa ou a pessoa dentro do profissional. Mas, a longo prazo, o que é mais sustentável, que você acolhe as emoções, que você aprende mais, é você ser o profissional dentro da pessoa. A bola grande ser a da pessoa. e o que significa isso? Você tem que se mostrar, você tem que conversar com as pessoas, você tem que se abrir, ser humilde para ter essa conversa de valor. Então, acho que, darei para conversar aqui uma hora, mas a gente vai abrir aqui, que é, os desafios são inúmeros, mas se você não dá autonomia, você está fazendo um desfavor para os teus liderados. E eu acho que aqui, cada um de nós tem essa função na vida. de dar esse protagonismo para as pessoas. E para dar esse protagonismo, a gente tem que confiar. E confiança é uma coisa que a gente tem que aprender também, no dia a dia. Então, acho que esse que é um aprendizado contínuo. acho que você trouxe excelentes considerações aqui para refletirmos um pouco. Você trouxe um aspecto que eu gostaria de fazer um comentário. Eu vou deixar uma questão para vocês responderem enquanto a gente recebe as perguntas do grupo, da plateia. Você trouxe um ponto aqui que é essa questão de permissão do erro. então a gente observa muito que muitas vezes a gente adota muito um jargão sem entender por que ou o que. Então, a importância de inovar, de pensar fora da caixa. E, a princípio, eu só consigo inovar e pensar fora da caixa na medida em que eu permito a transgressão. Eu não consigo inovar sem mudança, sem olhar de uma forma diferente. Então, considerando esses dois pontos, o primeiro, de dar significado para que as pessoas entendam aquilo que estão fazendo. e essa permissão de que elas possam também participar da construção do significado e atuarem de uma forma mais autônoma, como é que é isso no espaço que vocês vêm ocupando na liderança, tendo em conta o tamanho das organizações e a responsabilidade do trabalho que cada um dos líderes de vocês estão trazendo. Então, eu vou permitir que eles respondam enquanto a gente recebe as questões. O Tiago está sinalizando que a gente precisa terminar às 16 horas. É isso, Tiago? Então, até às 16 a gente pode receber algumas questões aqui. Bom, essa questão de dar significado à função, eu entendo que dentro do Estado ela é bastante complicada, justamente por aquele aspecto que nós dissemos no começo. Muitas das vezes o funcionário vem, é um funcionário concursado, ele muitas das vezes não vem vocacionado para aquilo, então você tem que buscar maneiras de fazer com que esse funcionário se encontre naquele meio onde ele está. Isso é em todas as áreas. Hoje, um dos grandes pontos da reintegração social e que faz com que a reintegração possa ter sucesso é quando a pessoa que é egressa ela simplesmente ela fica na sociedade porque ela se encontra aqui fora. Muito se fala, por exemplo, de reintegração e vamos reintegrar o preso para a sociedade, mas que sociedade que eu quero reintegrar. E aí eu tenho que pensar também que se esta pessoa ela quer se encontrar aqui fora, se essa pessoa ela quer fazer parte daquele lugar que eu quero colocar. Então isso tudo a gente pode transpor para dentro do nosso trabalho, no dia a dia. Eu coloco uma pessoa para trabalhar em determinado lugar, muitas das vezes por questões de demanda. Então, como eu disse o exemplo daqueles executivos que chegaram, nós estávamos com uma demanda tão gigantesca dentro de um departamento da coordenadoria que eu tive que colocar esses três funcionários ali sem muito questionar quais são as vocações dele, mas também sem deixar fugir as atribuições dadas pela lei ou pelo decreto que institui as funções, pela lei que institui as funções desta classe. Porém, com o passar do tempo, eu tenho que observar quais são essas habilidades e quais são os pontos que esta pessoa vai despertar ali dentro de modo a tentar adaptá-la a um setor que ele vai poder desenvolver melhor as suas atribuições. Muitas das vezes no Estado nós temos essa problemática que é tentar suprir uma demanda de momento em um lugar que você está mais precisando. mas dentro do nosso trabalho no dia a dia eu percebo que esse crescimento que nós obtivemos ao longo desses anos ele se deu por dois fatores. Primeiro pela inovação. Hoje a coordenadoria só cresceu e existe um jargão dentro do sistema prisional que diz que tudo que é de novo é lá da coordenadoria de reintegração. Isso muitas pessoas falam. Mas é porque nós também inovamos em uma série de ações. e inovamos em uma série de ações porque nós começamos a aproveitar a competência destas pessoas que estavam chegando. A competência e as habilidades destas pessoas que estavam chegando dentro do que eles estavam se propondo a fazer. Então é complicador dentro do Estado hoje você tentar fazer essa adaptação mas ela tem que ser feita. Adaptar o perfil daquele funcionário as habilidades que ele possui às suas necessidades. E o grande desafio como eu digo hoje essa questão de reintegração passa pela questão do preconceito. E dentro da própria coordenadoria nós temos muitas pessoas muitas pessoas que tem preconceito com o público que nós trabalhamos. Eu não posso obrigar ninguém a ser vocacionado aos direitos humanos a ser vocacionado à área humanitária. Isso é de cada pessoa é a visão que ela tem do mundo é a visão que ela tem para com o sistema prisional é a visão que ela tem para com a violência aqui fora e isso já vem talhado desde lá de criança. Então nós temos esse trabalho também e temos esse complicador dentro do nosso dia a dia que nós temos que trabalhar. Muitas vezes eu digo quando falo de reintegração social que você pode fazer a reintegração ou por humanismo ou por egoísmo. Por humanismo todo mundo já sabe aquela questão que você pode trabalhar quando você tem vocação para os direitos humanos tem vocação para a humanização da pena. E por egoísmo basta você pensar o seguinte para cada um desses que nós custodiamos quem está pagando? É a sociedade não paga? Para cada um que a sociedade não se abre aqui fora quando ele volta é um crime a mais que está sendo cometido. Então quando eu digo que nós temos 50% de reincidência nós estamos falando que metade do meu orçamento que a sociedade paga é com pessoas que já poderiam estar livres aqui fora. Então eu posso ser egoísta e dar uma oportunidade para deixar de pagar lá na frente. Então é uma tática também que nós adotamos. Alô. Eu acho que o sentido tem que começar pela própria pessoa. Quando a gente fala de sentido é se questionar qual que é o meu sentido. Eu tive um caso na ClearSea a gente quebrou em 2005 e eu sou muito otimista e eu fiquei deprimido. Para chamar o sentido da vida eu comecei a conversar com as pessoas porque eu tinha 25 pessoas e perdi fiquei só com duas. Então o significado para mim tinha acabado como empreendedor cinco anos ali eu falei agora tem que o que eu vou fazer? E eu era o líder ali e para achar de novo o meu norte o meu próprio significado foi conversando com as pessoas e aquilo me alimentava. Então eu acho que no dia a dia nesse contexto de tanta inovação e mudança você tem que ser autêntico com a tua liderança. Aproveitar ao ser líder para você aprender porque a gente aprende muito mais sendo líder de si mesmo do que da pessoa e aí é uma evolução aprendizado humano muito legal. Então eu acho que o começo é primeiro líder de si. Nós recebemos algumas questões mas entendo que já acabaram sendo respondidas pelo Mauro e pelo Pedro quando discutem a questão da competência como avaliar essa questão da competência no trabalho ou como levar um liderado a ter um maior envolvimento e o seu desenvolvimento no papel de líder. Você trouxe um aspecto aqui eu acredito que quando você fala da questão da vocação ou quando eu não consigo fazer um recrutamento ou uma seleção pelo processo do setor no setor público dos editais ou no setor privado de dar significado para o outro. Tem algumas questões aqui que vem sendo bem tratando ou se perguntando como é que esse papel no líder nessa mobilização ou na questão da associação do indivíduo com o seu próprio trabalho. Eu acho que o Pedro começou a discussão aqui ou começou essa reflexão do quanto que é papel do líder e o quanto que está no papel da própria equipe. Se a tua equipe tem um poder de decisão do que ela entende como realização dela própria como lidar com essas diferenças entre aqueles que estão buscando um significado e o envolvimento é quase que voluntário no seu próprio trabalho com aqueles que querem fazer exercício da sua atividade. Como é que é para vocês lidarem com essas diferenças? Um, que quer ter o sentido... Aí você tem que, de novo, é conversar com as pessoas, porque quando você está em um contexto de equipe tem pessoas que têm um objetivo diferente. Tem um cara que está ali por dinheiro, que é uma pena. A gente fala, olha, dinheiro você vai ganhar, mas você só está aqui por dinheiro, não vale a pena. Mas a gente respeita. E ele vai ver lá na frente que não vale a pena. Então tem, e tem outros que querem fazer o trabalho. O que a gente fala na empresa é que o trabalho tem que ser feito. A gente é uma empresa, tem que dar lucro, isso é inegociável, e tem que ser feito com excelência. E como eu sou uma empresa de fraude, não tem, não tem, tem que fazer o certo. Não tem atalho. A gente tem que ser muito correto entre a gente e isso. Não pode fraudar. Eu sou uma empresa que evita fraude. Então as pessoas dentro da empresa têm que ser corretas, fazer o certo. Em cada ação. Então quando você fala de a pessoa que está ali para exercer a sua função, eu acho que todas, no final, estão ali para dar o resultado. Porque sem o resultado esperado, profissional, não vai ter a realização pessoal. Então é um ciclo que vira. E a gente tem que acolher as pessoas. Um está ali para fazer a coisa profissional, quer fazer a entrega, mas se a gente trazê-lo um pouco para dizer o quanto que ele pode aprender de si no dia a dia, no acolher, não negar as suas emoções, porque a gente não pode desligar a pessoa quando entra na empresa. No sentido que ela traz as emoções. Então a gente tem que falar sobre as emoções, senão ela não vai conseguir trabalhar. Então é nesse sentido de você estar acolhendo o inevitável com as pessoas e conversando com elas que você vai vendo o caminho. Mas não é fácil. Aí que está o desafio do líder. E aí que está a delícia. Se fosse fácil, não seria gostoso. A vida é gostosa porque tem a conquista. Eu acho que isso é uma conquista. Nesse sentido, eu vejo que hoje muitos que estão vindo para o setor público estão atraídos pela estabilidade que esse concurso dá. Então, eu percebo que nós temos muitas pessoas que, com o passar do tempo, acabam tendo essa mobilidade, mas temos também aqueles momentos que você não tem como dar essa mobilidade. Então, isso acaba sendo para nós tendo um certo grau de dificuldade. Hoje aqui, por exemplo, temos aqui vários gestores de pessoas, vários gestores de recursos humanos que têm sob seu comando determinada quantidade de pessoas. Se eu perguntar para cada um aqui, enquanto funcionário público, se você pode dispor de um desses funcionários, você falaria para mim que pode dispor? Não. Mas mesmo que esse funcionário chegue para você e fale assim, mas eu não quero mais trabalhar aqui porque eu me identifico com uma outra área, você vai dispô-lo? Não. Então, é essa grande dificuldade hoje para nós, gestores públicos, porque muitos dos que estão aqui, eu acredito que se tem cinco funcionários, deve ter serviço para dez, não é verdade? Com certeza, é assim que funciona. Então, o grande desafio hoje nosso é tentar fazer esses cinco trabalhar pelos dez, primeiro, é tentar fazer com que esses cinco trabalhem, no exemplo que eu dei, de uma forma ou de outra, motivados, não só motivados pela estabilidade que o serviço público dá, porque eles não estão motivados pelo salário, pode ter certeza disso, e é tentar, de uma certa maneira, num momento ou outro, colocar essa pessoa para fazer a coisa certa no lugar certo. E aí sim, é esse o momento da grande conquista para nós. Por isso que, então, como eu disse já e repito, nós tentamos fazer isso, muitas das vezes não conseguimos de imediato, mas com o passar do tempo, hoje o serviço público, graças a Deus, também é dinâmico, existe também um entra e sai no serviço público, muitas pessoas hoje estão buscando carreiras públicas também, mas estão prestando outros concursos, nós temos aí, citamos o exemplo da nossa reunião prévia dos analistas, que está vindo uma classe que foi criada e que é absolutamente de concurseiros, pessoas que passam, ficam um pouco comigo hoje, já passam em outro concurso, continuam prestando concurso, então isso também acaba por nos dar um fôlego para poder colocar uma pessoa aqui, colocar uma pessoa em outro lugar e tentar buscar aí, adaptar essas pessoas dentro das suas reais competências e do que elas querem realmente fazer. Eu garanto que o sucesso está nesse, está nessa empreitada aí que está o sucesso. grande parte das questões vieram nesse sentido, desse papel do líder que acaba se transformando, que não só está associado à execução da atividade, mas como garantir que as equipes possam fazer essa execução e o papel dele muito mais de um articulador desses seus desafios. tem sido muito recorrente algumas discussões que a gente acaba se deparando, seja na universidade, seja nas instituições, e acho que vocês trouxeram um pouco dessas questões enfrentadas nas instituições, seja na ClearSale, no setor privado, seja na coordenadoria, e o que tem me chamado a atenção é que quanto mais a gente vem discutindo com esses dois segmentos, mas se torna evidente que as semelhanças dos desafios são muito maiores do que as diferenças. E a minha primeira impressão quando comecei a interagir e caminhar nesses dois espaços é que as diferenças eram muito representativas. E hoje a principal discussão que nós temos com os líderes das instituições, diferente do capital, se ele é público, privado, ou público, privado, é que a semelhança do desafio para o gestor é muito mais semelhança do que diferença. E uma delas é como é que eu posso não só desenvolver, mas reter esses profissionais que têm uma habilidade técnica e que conseguem entender no seu trabalho e buscam a sua realização, como atrair esses profissionais para dentro das instituições. O que nós temos cada vez mais percebido, indiferente do momento da trajetória, se ele está iniciando na organização, começando a sua carreira, ou se ele já vem em um determinado período no meio da sua trajetória ou encerrando a sua trajetória, é cada vez mais o profissional está consciente que a importância do seu trabalho está nesse significado da realização do que ele está executando. E aí é uma semelhança do desafio do líder de poder atribuir e abrir espaço para esses profissionais. que é um aspecto que você comentou, Pedro, que é de não ser autoritário, mas de poder conduzir que esse profissional se realize na sua atividade. Mas isso vai exigir que você tenha uma atuação muito mais próxima de cada um desses profissionais. E quando eu vejo os teus números e vejo os números do Mauro, eu fico me perguntando como é que vocês lidam no dia a dia para dar conta desse número de pessoas às quais vocês estão interagindo constantemente. vocês percebem que esse é um movimento que ele vai se desdobrando para os demais líderes da organização ou essa é uma preocupação que ainda está no nível muito estratégico da instituição? Olha, eu percebo que é um movimento que ele se desenvolve, sim, naturalmente, mas que não é tão fácil assim. Às vezes, quando você tem uma estrutura muito grande, que nem a que eu tenho ali, você perde um pouco a proximidade daquela pessoa que está lá na ponta. Quando eu tinha cinco centrais, seis centrais ao todo, eu visitava as minhas seis centrais quase que de dois em dois meses. Uma vez por mês eu estava lá na ponta. E a partir do momento que a coisa começa a crescer e criar um volume muito maior, hoje eu inauguro centrais de atendimento que eu vou conhecer a central no dia da inauguração. Isso é péssimo, isso é ruim. Porque você vai conhecer a equipe naquele dia, você não tem muita oportunidade de estar perto daquela equipe, de sentir o dia a dia daquela equipe. Então, esse papel que nós desenvolvemos aqui, por um lado, de liderança, de gestor, que envolve também não só a gestão de pessoas, mas uma gestão de políticas públicas, e que também vem toda uma cobrança de todos os outros órgãos da sociedade em certas coisas que você tem que desenvolver, acaba por distanciar um pouco isso da sua equipe lá na ponta. E o que eu tenho feito dentro da minha coordenadoria é com que os meus diretores que ficam abaixo da minha linha hierárquica lá, meus diretores três, eles façam esse papel de liderança também. Eu tenho exigido muito isso dos meus diretores, que eles façam essas visitas, que eles tenham este contato. Então, um exemplo, a cada dois meses eu faço uma reunião com todos os diretores do Estado. E já existe uma determinação nossa que, depois dessa reunião, eles têm que se reunir com todos os técnicos que estão lá na ponta. E uma vez a cada seis meses eu faço uma reunião com todos os que estão lá na ponta também. Mas essa proximidade do dia a dia é muito importante. Então, quando você tem um grupo ou você tem uma instituição que você não perde essa proximidade, isso facilita no trabalho. Uma outra coisa também que nós temos é que nós sempre temos atendidos os funcionários, nós sempre temos uma abertura muito grande. Eu sempre tive essa abertura muito grande com todos os meus funcionários. Mesmo não tendo essa proximidade, eu sempre propiciei essa abertura de estar conversando, estar ligando, de estar tentando participar das atividades que são colocadas ali, das reuniões que eles fazem. Embora não dê para participar de todos, mas a gente sempre busca estar representado pelo menos nessas ações. É um desafio. Lá atrás, quando a gente teve essas dificuldades, eu parava as pessoas uma hora e conversava com elas. Simples assim. E falava sobre uma coisa, como eu estava assim meio deprê, eu falava sobre ópera. Imagine falar sobre ópera, sobre alongamento com um cara de TI. Os caras falavam Pedro, não mexa o saco, deixa eu trabalhar. Então, essa coisa, dessa parada foi super importante para você ter esse engajamento. E nessa conversa foi se criando essa cultura de a gente estar próximo. É muito difícil, você nem... Imagina você com tantos, eu tenho lá 700, é difícil você ter essa proximidade. Mas como é que a gente tem isso? A gente tem essa parada, até hoje a gente tem essa, que a gente chama de WAC, esse ambiente formativo, que a gente para uma vez por semana, uma hora e as pessoas vão lá no salão e tem uma dinâmica de arte, de cantar, tem os grupos de afinidades, que um fala de sexo, outro fala de religião, outro fala de diversas coisas. Então, é ter esses momentos de convívio que você vai ter, não vai ter a mesma proximidade profissional, porque eu, no meu papel, eu não consigo estar no tático de cada um. Mas eu estou no elevador, eu cumprimento, eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre fazendo, dando o exemplo, porque você cria esse ambiente, essa cultura, que propicia essa proximidade, quando você dá o exemplo, e cultura você cria com o exemplo do líder e com o que o líder tolera. Então, é uma construção no dia a dia com vários fomentos e vários contextos para você ter essa proximidade. Ok. Bom, eu queria agradecer ao Mauro e ao Pedro, e talvez com uma provocação para o próximo congresso, deixar uma pergunta, se vocês pudessem responder em um minuto, porque ela é bastante simples. O que você imagina com a perspectiva do gestor de 2020? Não sei se eu preciso de um minuto inteiro. Minha imaginação para 2020 é um gestor humanizado. O Mauro já falou, não é? Mas eu acredito que não vai ter a separação do profissional e da pessoa, vai ser uma coisa só e ele vai ter esse autoconhecimento e aprender com o outro, não ter medo, não ter medo de errar, está sempre aberto e estar junto com o seu liderado, porque não vai ter uma liderança, vamos estar juntos fazendo alguma coisa e aprendendo em conjunto. Então, acho que essa que é, nós estamos na era do compartilhamento, não existe uma coisa, é multidimensional. Então, acho que o líder vai ter essa cabeça, essa abertura, porque ele vai ter que dar exemplo, ele vai ter que ser muito autêntico. Eu acho que o líder de 2020 vai ser muito autêntico. bem, então, para aqueles que vieram buscar em termos de perspectiva de liderança, ficou bastante simples, tão simples quanto, tão complexo quanto. Um gestor muito mais humanizado e muito mais de compartilhamento. Eu queria agradecer ao Mauro e ao Pedro também, ao Tiago, à Sandra, à Lília e à Cris pela oportunidade de estar aqui a convite da Fundap para fazer essa discussão com vocês. Espero que tenha contribuído e esperamos vocês antes de mais palestras. Boa tarde. Senhoras e senhores, gostaria de informar a próxima rodada de palestras. Elas se iniciarão às 15 horas e 15 minutos. Na sala vermelha, o tema será Fórum de Gerações, Visões sobre uma nova gestão. Na sala azul, que é essa sala, Competências de Gestão e Entorno Político, Debates sobre Experiências Práticas de Casos Nacionais e Internacionais. E na sala amarela, o tema será A Importância do Sistema de Indicadores na Gestão de Pessoas. Apenas lembrando, as palestras se iniciam às 15 horas e 15 minutos. Até breve. Legenda Adriana Zanotto